E aí galera, boa noite, Rodrigo Vaz falando, bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech. Vamos hoje aqui realizar um unboxing monstro, olha o tamanho da embalagem que chegou pra mim hoje. Hoje dia 7 de agosto, segunda-feira, recebi esse produto aqui, esses produtos que tem vários deles aqui dentro, sem ser taxado e tal, os correios entregaram direto aqui na minha casa. Essa compra foi feita no dia 10 de junho de 2017, tá? E foi enviado no dia 12, aqui ó, transportadora, 12 de junho, tá? Transportadora ou foi aquela Direct Link, não sei que transportadora é essa, mas veio declarado como gift no valor de 20 dólares e um centavo. Então passou direto, sem ser tributado, entregaram hoje pra mim aqui. E lembrando aí galera, só uma ressalva rapidinho aqui, queria dar os parabéns aí pro nosso parceiro, pro nosso amigo Rogaciano, que criou o seu canal no YouTube, o A7X Imports. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, vamos dar uma força pra ele, o cara tá iniciando, é guerreiro, é parceiro, é fechamento nosso. Vou deixar o link pra vocês também de todos os produtos que a gente tem aqui dentro, vou deixar o link também do grupo de cupons e promoções, o link do nosso grupo Tops da China do Facebook, o link do canal do Vander, do Tops da China. O que mais? Link das rifas ativas, a rifa do Nubia Z17, o monstro aí que tá chegando. O link da rifa que criamos hoje do Mi Pad 3 também já chegou, então vamos finalizar logo essa rifa e em breve teremos uma nova enquete. Bom galera, vamos lá que o unboxing hoje vai ser longo, vai ser grande e espero que vocês gostem. Vamos abrir aqui, tem bastante coisa aqui dentro e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E depois durante o vídeo eu falo mais sobre os produtos que estão aqui dentro. Essas compras, essa compra aqui na verdade, esse pedido foi feito na GearBest, tá? Como eu falei no dia 10. Olha aí, ó. Vocês sabem o que que é isso? Alguém chuta aí. Galera, eu tô rindo aqui porque ontem o Vander postou um vídeo falando desses spinners. Quase que eu derrubo aqui a câmera. Falando desses spinners. E ele, porra, cambada de modinha, caralho, essa porra, não serve pra nada. Perde tempo, caralho. Vou falar o seguinte, Vander. Arruma aí alguns filhos. Alguns, não é um só não. Arruma alguns. Você vai entender o que eu tô falando e tu vai entender o que que significa essa... Essa modinha aí. Essa expressão modinha. O moleque perturba com essa porra. Porra, ainda vou derrubar essa câmera. Os moleques perturban com isso o dia inteiro. Tem mais um aqui ainda. Isso. Bom, aqui já começam os brinquedos do papai, né? Saíram os brinquedos das crianças. E agora aqui os brinquedos do papai. Agora sim. Tá aí, ó. Isso aqui é um microfone de lapela. Pra ser utilizado na câmera SJ Cam. Original deles aí. Bacana. Ok. E aqui o monstro que eu tava guardando há tanto tempo, cara. A SJ7 Star. Essa câmera aqui, ela é monstruosa, cara. Monstruosa. Essa câmera faz estrago. Muito top, cara. Show de bola. Todos os acessórios. Muitos dizem aí nos reviews, nos vídeos que fazem dessa câmera aqui. Muitos dizem que ela dá um banho na GoPro. E alguns até devem até dizer que ela é melhor do que aquela linha da Xiaomi, né? De Action Cam. Então vamos abrir aqui, ó. Filme 4K. Ultra HD. Foda, hein? Completa, com todos os acessórios. Muito show. Bom, deixa eu tirar lá daqui. E eu já vou falar pra vocês aí os valores, tá? Que eu paguei por esses produtos todos. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Aqui alguns acessórios. Cabo de carregamento. Micro USB. Padrão normal, tá? Aqui uma borrachinha, não sei pra quê. Vamos guardar aqui. Aqui tá a câmera. Já vem na caixinha de estanque aqui, né? A prova d'água. Bonitona, bicha, hein? Muito show. Muito show. E aqui, do outro lado, mais acessórios. Todos os acessórios que vocês possam imaginar. E mais um pouco. Essa câmera aqui eu comprei que eu vou utilizar ela agora pra gravar os meus vídeos aqui do canal, tá? Uma flanelinha aqui. Os manuais. Dois adesivinhos pra você poder tirar uma onda. E aqui o manual. Todo em inglês e alemão. Algumas línguas aí diferentes. E o chinêsão que não podia faltar. Bom, galera. Tá aqui, então. Eu vou falar pra vocês os valores de cada produto aqui, tá? Esse microfone aqui. Deixa eu abrir ele até. Cadê a tesoura? Onde é que eu botei a tesoura? Tá aqui. Tá aqui. Esse microfone de lapela, eu paguei por ele, 13 dólares e 17 centavos. Olha que difícil aqui. Pronto, foi. 13 dólares e 17 centavos. Tá aí, ó. Ele tem essa parte flexível aqui, ó. Tá? Bacana. Você regula aqui no tamanho que você quiser. Um clipzinho pra você prender. E a conexão aqui, tá? Aquela USB... Micro USB antiga. Aquela mais gordinha, né? Aquela mais gracinha. E um cabo aqui, aparentemente, bem resistente, tá? Um material bacana. Então, eu paguei por esse microfone, 13 dólares e 17 centavos. Esse spinner aqui... Vamos lá agora os spinners. Esse spinner aqui azul. Ele custou 2 dólares e 99 centavos. Tá vendo aqui que ele tem saída de som? Aqui tem uma chavinha pra tu ligar. Ele pisca. Ele pisca e toca a música. Vou apagar essa luz, olha lá. Pra vocês poderem ver. Ai, show, hein, cara. Aqui tu conecta bluetooth nele. Ele toca música, bicho, cara. Vamos ver essa parada depois. Deixa eu desligar aqui. Eu tô fazendo esse vídeo agora à noite, tá? Pra ver se os moleque não metem a mão. Porque os meus filhos têm mania de meter a mão na porra do unboxing. Estragar o unboxing todo. Então, esse aqui custou 2 dólares e 99 centavos. Esse preto aqui é tradicional, mas ele é mais resistente, mais pesadão. Ele é de ferro, tá? Esse é o normal, tá? Esse aqui custou 3 dólares e 96 centavos. Vou botar de lado aqui. Acho que a gente foi abrindo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cara, esse aqui eu não tô achando, não. Acho que foi 3 dólares e 96 centavos também. Tá? Aí, eu tô ficando craque já, ó. Aí, Wander, vai aprendendo aí a rodar um spinner na mão. Pra tu ficar ligado aí como é que funciona. Deixa eu parar na oia aí dos spinners. Cara, esse aqui ele acende também, cara. Aí. Vamos apagar a luz aqui. Papagaiado do cacete, cara. Ah, ele tava ao contrário, porra aí. De ligar aqui. Cara, agora, não sei se esse foi 3 dólares e 96 ou foi o outro. Esse branco aqui, cara, foi 1,99, tá? 1 dólar e 99 centavos. Também. Beleza? Show. A embalagem, ela veio bem... As embalagens bem amassadas, né? Veio um plástico bolho ali, mas... E esse aqui são os principais, cara. Que os moleque estavam esperando esse aqui... Deixa eu te falar, hein? Aí. Que isso, hein? Do homem de ferro. Ele é todo de ferro, esse spinner aqui. Pô, muito top esse, hein, cara? Esse aqui custou 7 dólares e 66 centavos. Mas ele é todo de ferro. Pô, bonito, hein, cara? Bonitão esse, hein? Na verdade, ele é de alumínio. Ele é bem levinho, cara. É todo de alumínio. Muito show. Muito show. Vou guardar aqui pra não estragar a surpresa. E esse aqui do Capitão América. Esse que custou 10 dólares e 50 centavos também. Todo em alumínio. Maneiríssimo, hein? Aí. Show, hein? Bom, tá aí, galera. Então, vários spinners aí. Esse aqui, esse aqui vem até com a embalagem dele trocada aqui, né? Mas tá valendo. Vários spinners. Câmera nova pra gente poder melhorar o trabalho. E aqui o nosso microfone também. De lapela próprio pra usar nessa câmera aqui, ó. Deixa eu até abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Como é que é essa parada aqui. Open. Pronto. Essa câmera aqui, ela tem um visuazinho aqui atrás, ó. Cara, que camerazinha. Show, cara. Puta merda. Que show, cara. Que show. Muito top. Puta merda. Muito top. Aqui, ó. Conectei aqui. Tá? Ela já reconheceu, ó lá, o microfonezinho. A imagem dele aqui. Aqui em cima do canto direito, do lado da bateria. Porra, muito top, cara. Muito show. Agora os vídeos vão começar a ficar com resultado melhor. Pode ter certeza. E essa caixa de estanque também aqui, vou te falar. Um padrão também muito show, cara. Bem melhor do que essa. Do que essa da GoPro. Eu tenho a GoPro, né? Eu tenho uma Hero 3. Aí travou direitinho. Show. Eu tenho uma Hero 3 mais. E essa aqui tá bonita, hein, cara. Essa câmera aqui tá bonita. Acendeu. Acho que ele não vai gravar. Não sei se ela tem. É. Tem que botar um cartão de memória nela aqui. Mas legal, galera. Vou fazer com certeza um review dela. Você que tá afim de comprar aí. Show de bola, cara. Pelo que eu vi dela, realmente. É muito top. Bom, foi isso então, galera. Choveu hoje essa embalagem aqui. Como vocês puderam ver, embalagem grande, pesada. E não foi tributada. Quando a galera me pergunta. Pô, Rodrigo, mas se eu mandar duas Mi Band, será que eu vou ser taxado? Se eu comprar, sei lá, uma Power Bank, eu vou ser taxado? Cara, não vai. Não vai. Esquece isso. Coisas de pequeno valor, assim. Eles vão passar no Rx. Eles vão ver. Vão ver que não tem nada de mais. E vai passar direto. Tá aqui o meu Zblazer Thor também. Passou diretão também. Sem pagar tributação. Sem pagar imposto de importação. Sem nada. Então, Wander, fica a dica aí, cara. Pra você entender o que é modinha de verdade, tu precisa fazer uns bonecos aí. Entendeu? Vai, produz uns bonecão aí. Entendeu? Tem umas paulistas aí que estão doidas pra fazer um boneco contigo. Corre atrás delas aí. Providencia. Agita. Que aí tu vai poder participar do time também, beleza? Então, tamo junto aí, galera. Ah, e outra coisa, hein? Outra coisa, hein? Já vou deixar registrado aqui o Honor 9 que o Wander fez o unboxing aí no final de semana. Eu fui o primeiro a comprar, tá? Eu fui o primeiro a comprar. Comprei o Honor 9. Me mandaram o código de rastreamento. O Wander falou, ah, pô, tô pensando em comprar o Honor 9. Eu falei, ó, já comprei. Tira o olho dessa porra, já comprei. Aí fui lá, disse pra ele, ó, comprei na loja da Huawei. Ele foi lá e comprou também. Só que o Wander tem esse fechamento, esse conchave aí com o Fernando. Dão lá da Receita. E as paradas dele batem e passam e vão embora, né, cara? O meu que fica travado lá. O meu ainda tá travado na Receita. Tem, sei lá, mais de 15 dias, 20 dias que tá no Brasil. O Honor 9 também prata. 6 de arranco, 128, versão top. Ainda tá lá na Receita Federal. Ainda tem o Mi 6 na Receita Federal. Tem o OnePlus 5 na Receita Federal. Então, tudo meu. Quando os caras vêm e falam assim, do Rodrigo, vamos travar. Deixa aqui, vamos descansar com isso aqui na Receita. O cara tá com muita coisa lá. Vamos passar aqui o do Wander, que o Wander já é fechamento. Chega junto. Passa o contato depois, Wander. Quero participar dessa porra também. Beleza? Mas tamo junto aí, galera. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Marquem o sininho pra receber as notificações. Participe das nossas redes sociais, dos nossos grupos. Vou deixar todos os links pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela ajuda e pela confiança de todos. Tamo junto, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu!